Lembramos nesse momento que tudo passa e que tudo tem uma razão de ser? Tudo passa, tudo tem seu tempo. Tudo passa, isso também passará. O problema é quando a gente começa a compreender isso dentro da gente. Tem um provérbio tibetano que eu acho muito interessante, que ele fala assim, Seu problema tem solução, então não há com o que você se preocupar. Seu problema tem solução. O seu problema não tem solução, também não tem com o que você se preocupar. Não tem solução. Solucionado está. É quando a gente começa a compreender a vida, que vai ter momento que a solução é aquela mesma. Não vai ter solução. Solucionado está. Então a gente perde aquela afobação, aquela impaciência, aquele afuito para tirar aquilo, como se eu não pudesse, não tivesse forças nenhuma para viver nenhuma situação. Não mereço. Não mereço. É vergonhoso eu passar por isso. Como é que eu vou contar para alguém que eu passei por uma situação dessa, de abandono, de calúnia, de solidão? Como? Eu? Olha aí o orgulho, olha o egoísmo nosso. Ah, não. Não é justo essa doença aparecer aqui na minha irmã, na minha vida. É justo aparecer aonde? A casa do vizinho? Então a gente começa a parar para pensar se a gente está se preparando. Porque com certeza as tempestades virão. Das mais variadas possíveis. Não teremos tapete vermelho. Ninguém tem. Jesus vivenciou dores sem necessidade. Sem necessidade no sentido que ele não tinha provas a cumprir. Apenas como forma de exemplificar como se passa por uma dor sem lamúria. Sem se rebelar contra o Pai. Então quando nós compreendemos as palavras de Jesus. Meu reino já é desse mundo. A gente que não é desse mundo. A gente já começa a ter uma fé calma e resignada. Aí a gente vai lembrar de Jesus falando. Meu reino não é deste mundo. Ué. Não é desse mundo então? De que mundo ele está falando? Da vida futura. De que mundo ele está falando?